O que é o Senhor? Não a louça ou a roupa com a torneira ligada Nós estamos preservando o meio ambiente Nós estamos preocupados com esse serzinho lá no futuro Nós estamos preocupados com os nossos netos Viu que a vossa tem a mão Então é difícil a gente consertar uma árbitória O que eu tenho que dizer uma pessoa Nós não somos mais apropodados Nós não estamos preocupados em resolver o meio ambiente E agitar, transformar, voltar a ser aquele ambiente E ele passa a passar as coisas do outro Mas não o que está acontecendo aí Está acontecendo um monte de desastre, não é isso? O gelo Muitas coisas do mar, né? Terremoto Será que é culpa da natureza? Ou será que são nós, seres humanos, que provocamos tudo isso? Então pensando nisso, nós trabalhamos com as crianças E utilizando várias coisas que tanto quanto eles pedirem para vocês Em materiais recicláveis Esses materiais recicláveis que às vezes o nosso combustível Ele vai para o lixo misturado com o lixo orgânico E a gente não faz para pensar Que se eu reclassifico esse lixo Eu vou estar até ajudando alguém Que depende e sobrevive da reciclagem do meu lixo Mostrando que foi mesmo Quando o professor recebeu esse lixo Quando eu não reciclava Eu jogava 5, 6 a conta de lixo Lá na rua Hoje eu reciclo Eu só jogo duas Quer dizer que aquelas 4, 5 E o caminho está indo para onde? A reciclagem está tendo Estávamos oferecendo o que? Sobrevivência para aqueles que dependem da reciclagem do meu lixo Então esse trabalho do meu cliente É para as crianças? É, mas é para mexer com os adultos A mãe Estuda, eu não estou te falando Eu tenho que ir isso na escola Não pode fazer isso na escola Quando não, muitas vezes No mazer, muitos pescadores Vão pescar peixes de tamanho impróprio Quando não passam verde Quando não pescam em época de revolução da desova Quando não vão atrapalhar com animais selvagens Uma coisa depende da outra É uma cadeia alimentar O meu ambiente não vive estranho de animais A água precisa do peixe E nós precisamos da água do peixe Então a piota agora vai precisar algumas coisas Que eu deixei de falar E depois de uma mesa Está quente? Mais um? Eu vou tomar, certo? Vamos agir da minha графica E para quem não tem nele A面 fish A maioria das pessoas E quando não tem nele Tu tem nele E eu tenho que sair Quem não tem nele A imagine Tão na outra Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado por assistir.